A parte de gravação de audiências, tá? Vou explicar umas coisas aqui no uso do Teams, antes de mais nada. Então, eu criei aqui no nosso grupo do Teams, tá? Que vocês podem acessar aqui pela guia lateral do Teams, clicando em Equipes, né? Vocês estão aqui no grupo da segunda vara criminal, tá? Clicando no grupo, vocês vão ver geral e audiências. Audiências, né? Eu criei um wiki que está localizado aqui em cima. Realização de audiências. E aqui contém todas as informações que vocês vão precisar para realizar as audiências, tá? Alguns modelos de atas, né? E também como realizar a gravação, que é o primeiro tópico. Então, para realizar a gravação, vocês têm que tomar uns passos antes. O link, eu deixei como primeiro item aqui. Esse é o link em que sempre vai ser realizado as nossas audiências. Todas as audiências são realizadas através desse link. Esse link tem que ser enviado, tanto para as partes, né? Como para os promotores, né? Ou juízes substitutos. Porque os juízes substitutos, eles não têm acesso aqui ao nosso calendário. Esse link vocês conseguem acessar, devem pelo menos conseguir acessar. Clicando aqui no calendário. Vocês vão ver que ele está criado aqui, ó. Uma audiência que se repete. Se repete eternamente. Vocês podem acessar a audiência por aqui também. Clicando aqui e clicando em ingressar, tá? Não é o reunir agora. O reunir agora não vai te mandar para o link da audiência. Mas o que eu recomendo, então, é que vá em equipes. Ali na audiências. E aqui no primeiro link é o que vocês vão clicar. Quanto aos juízes substitutos, vocês têm que ver com eles. Qual o meio pelo qual vocês vão poder mandar o link, né? Deveria ser pelo chat. É só chamar eles no chat aqui. Vocês conseguem localizar qualquer um dos juízes e encaminhar para eles. Mas tem uns que gostam que mandem pelo e-mail. Eu não sei se vai continuar assim. Então, agora o primeiro tópico aqui é a gravação da audiência, tá? Como que vocês vão acessar. Então, clicando aqui nesse link. Eu vou abrir uma nova tela para vocês. Aqui nessa tela, vocês ativam câmera, microfone. E clicam em ingressar agora. Vocês são administradores desse ato. Então, aqui vai aparecer essa nova tela. O feed de vocês vai ficar aqui. Caso vocês queiram liberar, coisa que eu não vou fazer agora. E daí, aqui vocês vão controlar a entrada. Deixa eu ver qual que é o item primeiro. Liberação de entrada de participantes, tá? Então, liberação de entrada. Vocês clicam aqui em mostrar participantes. Caso vocês entrem e já tenha gente querendo entrar na sala. Vai aparecer um prompt aqui para vocês dizendo exibir lobby. Vocês clicam em exibir lobby. Vai ser a mesma coisa que clicar aqui nesse ícone dos participantes. Aqui na barra lateral direita de quem olha a tela. Vai aparecer as pessoas que estão querendo entrar. Que devem ser as partes para as quais foram remetidos os links. E vocês vão liberando, a minha recomendação é liberando de acordo com o que o doutor Glaucio, o juiz, for dizendo para liberar. Porque uma vez que vocês liberem eles para as audiências, que eles acessem aqui, que comecem a aparecer. Vocês não conseguem retornar eles para o lobby. Daí a única opção que vocês têm é pedir para que eles saiam da audiência. Caso vocês liberem a entrada de todo mundo. Pedir, ó, explica para eles, né? Explicando. Primeiro nós vamos ouvir fulano, depois será ciclano e assim. Uma sequência. Vocês não podem ouvir o depoimento um dos outros. E então, a gente não tem como colocar vocês no lobby. Eu vou pedir que vocês saiam da audiência. E logo em seguida, cliquem de novo para entrar. É o único jeito em que eles vão aparecer aqui de novo. É uma falha do Cisco. Mas é o que a gente tem. Então, é dessa forma aí. Então, a primeira parte é a liberação. Eles vão aparecer aqui. Você pode liberar eles individualmente. Tá? Ou pode liberar todos de uma vez. Então, eu recomendo que deixe primeiro entrar juiz, promotor, advogado. Daí, até o réu. Vejam, né? Quem vai ser o primeiro na ordem a ser ao ouvido. Libera a entrada dele. Os outros você vai deixando no lobby. Qual que é o segundo tópico? Tá. Vocês podem desligar os microfones dos participantes também por aqui. Quem estiver participando do ato, vai aparecer como aparece aqui o meu nome. Clicando aqui, vai aparecer uma guia mudo. Alguma coisa de ativar mudo do participante. Vocês clicam aqui e ele vai ficar sem microfone. Vocês não conseguem reativar o microfone dele. Se ele tiver o microfone mutado, né? Isso porque está vazando som, está interferindo na gravação. Quando o juiz for perguntar, ele sabe. Ele vai falar com fulano, o cara vai responder e não vai sair som. Ele vai falar, o teu microfone está desativado. Vocês não têm como reativar o microfone. Eles é que têm que fazer isso por lá. E eles fazem do mesmo modo que nós aqui. Clicando na tela lá do celular, vai aparecer um microfoninho aqui. E eles têm que clicar em cima. Eles estão te ouvindo. Então, vocês podem passar a instrução para ele. Falar, fulano, clica no microfone aí. Fulano, habilita a tua câmera. Clica em cima nesse ícone que parece uma câmera. É assim. Qual que é a outra parte? Retirar o participante da sala da reunião. Está acabado. Encerrado a inquirição. O juiz vai declarar isso, né? E o juiz é quem deve dispensar o... Autorizar a saída do participante da sala. Isso está, inclusive, no decreto 400. Mas, algumas vezes, eles esquecem. Então, a gente pergunta. Doutor, fulano está liberado? Está liberado. Daí, pode falar. Fulano, está liberado. Pode sair. Se ele não sair, vocês vão chegar aqui. Clicar nos mesmos três pontinhos. Vai ter o último ícone que vai aparecer aqui no drop-down. Vai ser de retirar da audiência. Expulsar. Alguma coisa assim. Clica lá e expulsa o cidadão. Daí, iniciar a gravação. Então, vocês vão... Para iniciar a gravação, não tem um botão aparente aqui. Vocês têm que ir nesses três pontinhos aqui em mais ações. Aqui, quase no final, vocês vão ter o iniciar a gravação. Iniciou a gravação. Ele dá um delay. Tem esse lag no sistema, que ele está escrevendo um monte de coisa desnecessária na tela do vídeo, nesse momento. E vai aparecer aqui, quando iniciar a gravação, você está gravando. Isso vai aparecer para todos os participantes. O juiz, ele se atenta para quando aparece esse alerta na tela dele, ele iniciar as perguntas para as partes. E daí, por fim, encerrar a gravação é no mesmo caminho. Três botões. Parar. Ele pede para confirmar. Parou. Ok? Feito tudo isso, encerrado a audiência, né? Eu faço todas as audiências da tarde. Vocês podem encerrar essa daqui, encerrar audiência por audiência. Se não tiver mais ninguém na sala, entrar novamente no horário. Mas, muitas vezes, os juízes ficam com a sala deles ativa. Então, vocês vão ter que ficar também aqui, né? E daí, só no final do dia é que vocês acabam saindo da reunião. Só após sair da reunião, tá? Aqui saindo. É que vocês vão ver daí, onde esse vídeo foi parar. Tá? Mas isso eu vou explicar na próxima parte. Aqui era só isso que eu tinha para explicar. gonna be o login show. Tchau. 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 Tchau.